Tem uma bagunça rolando aqui, gente. Olha isso aqui. Estamos no meio do acesso dos moradores, então tá um entre-sai. Ó, vamos dar início aqui à produção da Carol. Oi, oi! Eu sou a Gabi, uma que diz designer de Festas da Manhã de Fita e está começando mais um vídeo de montagem. Se você não viu o vídeo passado, isso aqui é uma continuação. Estou dando continuidade a partir daqui, deste momento. Voltamos aqui para mais uma produção neste vídeo maravilhoso. Um vidião, um vidião. Você é do vidião ou do vidinho? Me conta aí. Ó, estou aqui com acrílico na mão, que é uma coisa super frágil. Então estou carregando aqui assim, ó, como se fosse um bebezinho para ele não quebrar. A gente vai colocar ele no painel. É muito lindo, ele está ainda com a película. Aí ele fica super brilhante depois quando tira. Eu quero saber se você aí é dessa época. Gente, olha só onde eu estou. Repara bem. Neste gazebo maravilhoso, do qual eu já estive antes. Fazendo uma festa de 15 anos para a Carolina. Amados, Carolina está fazendo 18 anos, né? Isso significa o quê? Que todo mundo envelhece, não é mesmo? Não, brincadeira. Isso significa que é muito, muito, muito legal e uma honra acompanhar essa galera aí que vai crescendo. E a gente acompanhando e fazendo as festas. Aqui é muito lindo, ó. Mas na verdade, a decoração mesmo vai ser lá dentro do salão. Nos 15 anos dela, a gente fez a decoração aqui. Só que hoje, como a festa vai ser à noite, vai ser dentro do salão. Eu estou apaixonada por um negócio. Um negócio aqui atrás de mim, ó. Olha isso aqui. Não, vocês não estão entendendo o que é isso aqui, não. Olha isso. Olha isso. Olha essas cores, que lindas. Então, o que a gente mandou fazer, gente? Eu gosto porque o quê? A moda é cíclica, não é? A gente não ouve falar nisso. Então, lembra daquelas flores gigantes de papel, de EVA? Eu usei demais, sei lá, em 2016, eu acho. E agora, em 2023, elas voltaram. Olá, bom dia. Olha o que chegou. Ih, maneiro, legal. Seja bem-vindo. O seu lugarzinho vai ser pra cá, tá? Pode deixar aqui. Então, e aí, o que aconteceu, meus amores? As flores voltaram. Voltaram à moda. E aí, eu vou usar flores gigantes. Tendência para 2023, tá? Já anota aí. Pode usar e abusar. Só que elas vêm um pouco mais elaboradas. Modelos diferentes, cores diferentes, com profundidade, sombra, pintura. Você pode brincar. Elas são feitas de papel crepom italiano, pelo menos essas que eu encomendei. Pode ser que sejam outros materiais também. Vai funcionar, vai ser legal. É importante a gente estar aberto a novas perspectivas, a novos materiais, porque também podem fazer diferença no resultado. Flores de tecido, por exemplo, eu ainda não sei como que fazem. Mas eu já vi várias no Pinterest. Assim, tipo um organza, sabe? Que ela tem uma transparência, translúcido. Fica lindo, lindo, lindo. Vou montar elas aqui agora. Então, o pessoal me mandou as bases. E aí, eu vou colocar esses canos aqui, que são de PVC, ó. Forradinhos. É bem levinho. E aí, eu vou colocar nessas bases e vou encaixar as flores aqui assim, que elas são aramadas. Terminei de montar agora. Elas são práticas porque elas têm esse arame, né? Então, eu posso ir modelando. Isso é ótimo. Mas, confesso que eu levei mais tempo do que eu gostaria fazendo isso. Mas tá tranquilo, a gente tá com bastante tempo. Já começamos aqui com os balões, então vocês vão ouvir o compressor aí no fundo. E eu vou decorar aqui os sofás do próprio salão, com as almofadas que a gente alugou. Quando eu seleciono as almofadas, eu não fico muito preocupada em combinar, tipo... Ah, será que é essa estampa? Estampa ou limpa? Eu vou fazendo uma mistureba meio Agostinho Carrara mesmo. Aqui na área externa tem esses sofás e eu também tô decorando eles com essas almofadas. Pra dar todo um charme, uma bossa e criar uma unidade. Com as coisas que estão acontecendo lá dentro. Galera, tá aqui a todo vapor. Estamos fazendo a instalação da iluminação cênica. Olha esse numeral aqui. Babado, né? Tem um metro de altura. Por aí vocês podem perceber que eu sou uma pessoa de altíssima estatura, não é mesmo? E aí a gente tem as flores maravilhosas aqui pra decorar os pilares, que ainda não estão posicionados. Estamos inflando os balões. E aquele buco-buco delícia, né? Acontecendo. Dá uma olhada nessas cores customizadas. Desses balões. Eu tô apaixonada. Olha que por mais linda. Olha esse lavanda, gente. Que coisa linda. Não vai demais? Maravilhoso. Aí, gente. Olha isso. Olha aqui. Nossa artista floral. Do lado de sua companheira. Eu tô zoando, mas isso aqui é muito importante. Trabalhar com profissionalismo. Olha, a Lini, ela vai fazendo a sujeira e ao mesmo tempo ela já vai removendo a sujeira. Entendeu? E olha, tudo protegidinho ali pra não causar estragos nenhum. Agora a gente tá aqui recolhendo bagunça. Eu vou começar a fazer o layout do salão. Porque a mesa de doces tá praticamente pronta. Faltam uns acabamentos. Aquele toque. Vocês sabem que eu sou bem caprichosa. Não gosto de nada. Nenhum defeito aparecendo. Então, vou dar aquele toque final pra gente poder finalizar. Ó, isso aqui é a nossa visão. A nossa visão do caos. Aquele caos gostoso. Aquele caos o quê? De festa, né? Aquela baguncinha boa. Agora, todas essas que eu não usei eu vou guardar pra uma próxima festa que eu precisar, né? Dessa paleta. Tem essas flores aqui que são centros de mesa. Gente. A entrada da festa. Tá tudo lindo. Não tá bem. Uau, hein? Uau, hein? Vamos combinar? Tá maravilhosa, né? É aqui o lounge. Olha, decorado. As flores, as fotos da Carol, a família dela. Fotos especiais. As flores gigantes que vão dar todo um toque. E, claro, elas ainda não estão finalizadas, né? A composição delas. Ainda tô com isso aqui, ó. Este monte de forminha, ó. De almofada. E contar essas mesmas de montado. E é isso. Baguncia boa. Que festa de 18 anos mais linda, hein? Super pequena. A gente tá usando aqui as flores gigantes. Como eu falei pra vocês, super tendência agora pra 2023. Elas muito lindas, eram amadas. E aí, olha, todo esse charme, gente. Eu tô apaixonada. Mais uma tendência é essa passadeira de tecido com as flores aplicadas. A passadeira, todo mundo já conhece, né? Ela não é novidade. Mas as flores aplicadas, no caso aqui, eu coloquei flores naturais. Então, todo um charme especial, né? E aí, aqui a gente usou os painéis desconstruídos. Mas eu, antes, coloquei uma base de painel ripado de madeira, né? Fica um efeito bem legal. E é uma alternativa pra gente não precisar fazer uma parede, um painel cenográfico aqui, de tecido e tal. Essa opção é mais econômica. Eu tava com um pouquinho de receio de colocar o arranjo aqui dentro. Mas amei o efeito dele aqui dentro do acrílico. Olha que charme que ficou. Colocamos essas cores customizadas no balão, que tá a coisa mais maravilhosa do mundo. E é isso, pessoal. A festa da Carolina está pronta. Agora a gente só vai eliminar as bagunças. E partiu um festinha da Eloá. Fiquem aí com todos os detalhes que o Bruno vai dar aquele passadão pra vocês. Fiquem aí com todos os detalhes que o Bruno vai dar aquele passadão pra vocês. Fiquem aí com todos os detalhes que o Bruno vai dar aquele passadão pra vocês. Chegamos! Mais um dia lindo! Hoje é a festinha da Eloá. E, gente, olha só que coisa muito legal, né? Eu fiquei, me peguei refletindo sobre isso Essas festas que vocês viram Nesse vídeo Todas elas são de clientes recorrentes Clientes fidelizados E isso é muito legal quando a gente pensa em festa infantil Em festa que acompanha a família toda Porque Se a gente trabalhasse só com casamento O que ia acontecer? A gente ia fazer só um evento Pra aquela família, pra aquele casal E pronto, acabou No máximo um chá de panela Mas quando a gente trabalha com festa infantil Com eventos de vários tipos Sociais A gente consegue criar um lifetime value Que é a vida Quantas vezes aquele cliente vai ser seu cliente Quantas vezes você vai conseguir Vender pra aquele mesmo cliente Então é por isso que eu gosto muito De trabalhar pra festa infantil também Não só por isso, óbvio É a minha maior motivação, é o que eu mais amo mesmo De todas, eu me realizo muito Fazendo festas de criança Porque eu viajo É gostoso Tem essa coisa de cores Ah, é muito lindo É muito lúdico, né? E o tema de hoje está super especial Vou mostrar pra vocês o livro Que deu origem ao tema Da festa da Eloá A Eloá está fazendo um aninho E o tema é As maravilhas que você vai ser É um livro Muito, muito lindo Assim, emocionante e real Assim, eu quero dar de presente Pra todas as pessoas que engravidarem A partir de agora Porque ele é super emocionante Você vai lendo assim Cara, não tem como você não se apaixonar É uma declaração de amor De confiança De respeito à criança Sabe? A coisa mais linda do mundo E além desse tema ser super emocionante A Eloá é nossa clientinha Desde que ela estava na barriga da mamãe A gente fez essa revelação deles Um chazamento, na verdade Tá tudo aqui no canal Tem vídeo Todas essas festas que eu estou falando aqui pra vocês Eu vou deixar na descrição, tá? As festas que já aconteceram É isso, pessoal Chegamos aqui, ó Estamos no Jockey Mais uma vez com ele ali De braços abertos pra gente Um sol de rachar São nove da manhã Bom dia! Que gracinha A lembrança da festa Uma sacolinha Que a Lídia preparou O boleto de sabão E aí, olha o interessante Essa sacola Ela pode ser colorida depois Porque aqui tem Aqui, gente Tem um presente Não é uma lembrança Na verdade é um presente Que é o tema do livro O tema da festa, na verdade É o livro Olha isso, gente As crianças vão ganhar de presente Aqui tem a canetinha Canetinha nos tonzinhos pastéis Bolinha de sabão Olha que graça Tá ficando uma fofura Tá quase pronto E agora eu tô colocando uns balões Que a cliente me pediu Ai, gente Sempre dá um medo, né? De eles voarem Mas eles estão presos Vou colocar eles aqui Na cabaninha Que a gente fez uma estaçãozinha Para as crianças Poderem sentar e brincar Ficar mais à vontade É isso Vou colocá-las ali agora Prontíssima a festinha da Eloá Fizemos o chá Revelação dela Fizemos o chazamento junto, né? Com os pais Casamento A gente fez Quatro meses Cinco Seis meses E agora Estamos aqui No primeiro aninho dela Vocês viram? A gente fez Almofadinhas Personalizadas Com a identidade visual Mandamos ilustrar Essa bonequinha aqui Que é a mesma Que a gente tá usando ali No totem E aí ela tá por toda parte A frase final do livro É essa daqui E eu vou amar você Do jeito que você for Tô falando, gente Esse livro é assim Comprem Só comprem Sério Parabéns a quem escreveu Que criatividade E aí como a gente tá num restaurante A ideia foi fazer Uma decoração mais compacta Mas nem por isso Com menos charme, né? Vocês tão vendo Que lindeza Delicadeza que tá Essa decoração Com esses balões Lindíssimos A mamãe da Eloá Adora azul E aí a gente tá Dando uma valorizada aqui Mas sem deixar de usar Outras cores, né? Pra remeter um pouco A capa do livro Só que mudando um pouquinho Pra não ficar tão saturado Nas cores do livro mesmo A gente deu uma quebrada E deixamos Então os pastéis E pra isso, gente Muito obrigada por assistir Se inscreve no canal Deixa seu like Deixa aqui seu comentário Fala pra mim Qual a sua parte favorita? O que você mais gostou? Eu quero saber Foi a paleta de cores Dessa festa? Da outra festa? Me contei Eu quero saber de tudo, gente A gente viu aqui Três festas Ou duas festas No final das contas? Só agora que eu vou saber Essa resposta Não enquanto eu tô gravando Depois que esse vídeo For pro ar Muito obrigada por assistir Um beijo E até a próxima Tchau